Três argumentos coringas pra você utilizar na sua redação do Enem. Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português aqui do Redação Online e hoje eu vou trazer pra vocês três argumentos coringas que você pode utilizar na sua redação do Enem. A gente sabe que muitas vezes o problema social que cai na redação tem as mesmas causas por trás, né? Então, eu preparei aqui três causas, né? Que são três argumentos que você vai conseguir utilizar e contextualizar pra possíveis temas da redação. Aproveita que você tá aqui comigo e já deixa seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque sempre tem vídeo novo pra chegarmos juntos ao quê? A nossa redação nota mil. E você sabe que a proposta de redação do Enem, né? O tema do Enem, o assunto do Enem, o que vai cair para você escrever no Enem sempre vai ser o quê? Um problema social. Sendo um problema social, ele vai ter causas, né? De fundo público. Quais são essas causas de fundo público, né? Essas causas de fundo público podem ter a ver com lei, com política, com organização, com comportamento humano. Por isso que eu preparei os três argumentos coringas, porque eles têm o mesmo fundo social, digamos assim. Eu quero que você olhe pra redação e pense assim, opa, eu vou preparado sabendo que tem causa, consequência, o que acontece na sociedade vai refletir lá dentro da temática que o Enem vai cobrar de você. E o Enem quer que você faça uma reflexão geral sobre a sociedade, uma vez que ele vai te dar sempre um problema social. Nessa ideia de pensar sobre um problema social, eu separei aqui, então, três temáticas. A primeira delas é uma legislação insuficiente. Bom, como assim uma legislação insuficiente? A gente tem as nossas leis, a nossa Constituição, que é o que rege, governa, manda e serve ali pra administração do país, digamos assim, né? Do viés político, do viés social, tá? Não ferir os direitos humanos, não matar, não roubar, não cometer uma injustiça no trânsito. E várias outras coisas que estão regidas na lei que impede que a população faça muitas coisas. Com isso, a gente tem como abordar uma insuficiência da legislação para muitos problemas. O que seria uma insuficiência da legislação para muitos problemas? Você tem um problema, mas a lei do Brasil hoje não abrange por completo o que é necessário para que aquilo não aconteça mais. Então, é por isso que a gente tem, por exemplo, temas antigos, né? A permanência de tal problema, a continuidade de tal problema, a existência de tal problema. Não é que esse problema social não esteja respaldado na legislação. Ele também está. Mas, ela é insuficiente. Então, um argumento coringa legal para você levar sempre vai ser a insuficiência legislativa. Ou seja, a lei não contempla por completo para solucionar aquele problema social. O segundo argumento coringa é uma influência midiática, tá? Uma influência midiática, por exemplo, que não dê espaço. Olha bem. Uma influência midiática que não dá espaço para abordagem daquele assunto. Então, hoje, na mídia, a gente pode dizer que hoje, na mídia, esse problema, você vai colocar um problema, ele não tem espaço. Não tendo espaço, a sociedade não está totalmente ciente, não estando ciente, nada acontece, tá? Então, primeiro a legislação, segundo a questão da mídia. E o terceiro argumento coringa que você consegue levar é que as pessoas, né? Uma permanência, né? Uma movimentação de que as pessoas têm receio em denunciar. Então, você vai pegar a temática do Enem e vai dizer que as pessoas têm receio em denunciar aquele problema quando ele acontece. Uma discriminação, uma violência, um estigma. As pessoas não denunciam. Então, uma insuficiência também, muitas vezes, do disque denúncia de qualquer que seja o problema social. Você pode parar e pensar. Esse problema social, tem um disque denúncia para isso? Não tem. É a polícia, é a justiça comum, né? Como poderia ser denunciado? E a eficiência, ou no caso, ineficiência, desse ramo, desse problema com o disque denúncia. Então, aqui são três situações que influenciam muito para a permanência de qualquer problema social. Primeiro, ineficiência da lei. Segundo, a influência midiática, que pode influenciar para o bem ou para o mal, tá? E a terceira, que é em relação aos disque denúncias. Então, fica aqui esses três argumentos que você deve parar, refletir, olhar, entender e pensar quais você pode levar e ter como base, independente do assunto que venha a cair aí no Enem. Veja bem, são argumentações que te façam pensar, né? São estímulos para que você olhe o tema num viés social e a gente pontue aí tudo o que acontece. Não esquece que aqui eu te ensino redação do zero. E, além disso, a nossa plataforma corrige as suas redações. Então, dá uma olhadinha aqui nessa playlist. Assiste outros vídeos meus aqui para você. Fica por dentro de como argumentar melhor, como fazer uma boa proposta de intervenção. Beleza? Te aguardo na próxima aula. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.